E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Gabigol lesionado e preocupa para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Gabigol foi diagnosticado com uma lesão e agora é dúvida para o jogo contra o Barcelona na Libertadores nessa terça-feira. O Flamengo informou que a lesão é na coxa direita e foi constatada nessa tarde desse domingo, dia 20, lá no Equador. Com dores na parte anterior da coxa direita, o atleta Gabriel Barbosa realizou o exame que constatou uma lesão no local. Ele que segue com a delegação em Guayaquil, onde realiza o tratamento. O Flamengo, que já está no Equador, se preparando para o jogo contra o Barcelona, que acontece nessa terça-feira, dia 22, às 19h15, pela Copa Libertadores. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.